Por que que estás com essa cara, bro? Bro, minha baby não sabe cozinhar, bro. Aquela comida que ela sempre cozinha não tem sabor, man. Hum, bro, sério isso? Mas eu tenho a solução. Qual é essa solução, bro? Qual é, man? E esse caldo, Penny? Nada, bro. Mas como é que esse caldo vai resolver esse caso, bro? Minha baby só não sabe cozinhar, man. Bro, caldo Penny vai resolver a tua solução. Caldo Penny é o melhor caldo que existe em Moçambique, bro. Isso basta você pôr na tua comida um pouco, só não precisa exagerar. Um pouco, só basta você colocar na tua comida. Comigo fica saborosa, bro. Ei, ei, tua comida vai estar nice. Jura lá, bro. Você não é sério? Vai estar nice, bro. Vou comprar caldo Penny agora. Eu vou comprar agora e vou dar minha baby. Faça isso, bro. Alô, bro. E, men, caldo Penny é a cena, bro. E, fui na panela, fui provar um pouco, jo. Aquela cena tá nice, pior na salada, bro. Aquela cena tá nice, bro. Caldo Penny é a cena, bro. Caldo Penny é a cena, bro. Então... mal comomo.